muito boa noite seguidores do J Notícias hoje nós temos o nosso convidado o André Prado tá me ouvindo bem André? tô ouvindo muito bem, você tá me ouvindo? deixa eu ver se o som tem o que tá saindo só um pouquinho talvez tem que aproximar mais né, não sei deixa eu sintonizar aqui também tá pra ver se você tá ouvindo aí que eu desliguei o som do liguei o som do notebook pra não interferir, só um pouquinho tá bom tá me ouvindo André? tô ouvindo bem, você tá ouvindo bem e eu, você tá ouvindo? pode falar, fala mais alto você, você, eu tô ouvindo bem não sei se você tá me ouvindo tá me ouvindo? tá chegando o som pra você aí? muito bem, tô ouvindo bem você você vai conseguir tocar uma música depois? vou, opa já tá aqui a viola ah, beleza estou, beleza deixou então, boa noite aí pessoal aí do Jota Notícias hoje é com grande alegria que nós estamos recebendo aí o cantor André Prado André Prado que hoje é o nosso o rei das lives aí do sábado, né André? então, estamos fazendo som sempre pra galera levar alegria, né? sempre entretenimento pras pessoas isso é ótimo, né? eu amo fazer isso amo música então, as lives têm dado essa oportunidade ao novo palco, né? o novo palco da pandemia e as lives o novo palco da pandemia muito bem o pessoal já estão chegando aí na nossa live aí, né? e hoje nós gostaríamos de saber, né? do André aí o estilo de música quando que ele começou quem é o André? quem que é o André Prado? então, nós vamos curtir aí com a galera aí também alguma palinha, né? das músicas que o André tem feito sucesso aí não só nas lives, né? mas como dos bares da vida, né André? ah, sim a gente vai levando música onde chamam, né? onde chamar a gente está com toda alegria cantando, tocando seja restaurante seja eventos seja em gravações estou sempre fazendo barulho muito bem então, pessoal aí pode curtir a live aí, pessoal então, eu quero pedir para os seguidores que estão entrando na live para ir convidando os amigos marcando também lá na lá nos comentários aí os amigos curtindo e compartilhando a live no final da live nós normalmente fazemos sorteio de um brinde aí aos participantes e a gente quer esperar mais um pouquinho, André para o pessoal ir chegando para nós começarmos o bate-papo aí, né? então, aí nós estamos com o André inclusive eu convidei o Zezão, né? depois a gente vai mandar o convite para ele para ele falar, né? porque o Zezão é um grande apoiador teu, né? o Zezão é uma pessoa incrível que eu tive a alegria de conhecer e se tornou hoje um grande parceiro e me apoia muito, né? me apoia na live me apoia no meu trabalho musical então, eu tenho muito agradecimento muita gratidão pelo Zezão e toda a sua família que estão, assim, me dando até um suporte, né? para mim realizar esse trabalho das lives, né? então, é uma alegria ter o Zezão como amigo mais do que uma pessoa que apoia mas se tornou um amigo, né? a gente está torcendo sempre por ele é uma alegria ter conhecido o Zezão um grande parceiro muito bem Então, André, vamos começando, esquentando a live, depois o pessoal vai entrando. Primeiro, eu gostaria que você fizesse uma apresentação pessoal. Quem é o André Prado? Bom, o André Prado, sim, vou tentar dar uma resumida. Eu tive amor pela música já desde muito cedo, sempre gostei da música, então a música e o André Prado é algo que se difunde à medida da minha vida, à medida que eu fui crescendo. Quando criança eu já gostava muito de música, aos 15 anos eu tive meu primeiro contato com o violão, porque eu ganhei um violão de presente de aniversário e ali eu comecei a me dedicar a aprender violão e a partir desse momento a música se tornou ainda mais presente na minha vida e começou a se tornar qualquer vez mais sério. Então o André Prado é músico, ele é produtor musical, ele é cantor e toca na igreja, toca nos eventos, então eu estou sempre envolvido com a música. Então a música e o André Prado acho que é algo que se difunde muito. Sabe? E quando... Exatamente quando você iniciou a tua carreira musical e partiu para tocar não só nas igrejas, que você falou também, mas você toca também em eventos? Isso, por incrível que pareça, a música, além da música sacra, a música secular, que é a música que eu trabalho hoje, não faz tanto tempo, acho que vai fazer uns sete, oito anos que eu atuo nessa área de eventos, na área de música ao vivo, da música da noite, faz mais ou menos uns oito anos, eu acho que eu até perdi muito tempo para começar a me dedicar para essa realidade de música ao vivo, né? Mas, que nem diz, nunca é tarde para começar, o importante é começar. Então eu comecei faz mais ou menos uns sete, oito anos, e a partir desse momento eu não parei mais, então é muitos eventos acontecendo, daí a gente fechava vários eventos, às vezes no mesmo final de semana, tocando em alguns lugares aqui da cidade, tem um restaurante que eu sou praticamente fixo, né? Tocando todo final de semana, já toquei a semana inteira nesse restaurante, então é, isso me acompanha, né? Isso me acompanha, então, hoje a música, além da música sacra, faz mais ou menos oito anos a que eu me dedico, né? Oi, todos. E com essa pandemia, antes você se apresentava, então, em vários eventos, né? E agora com a pandemia, como é que você tem, como é que foi a tua situação aí, com essa pandemia, as dificuldades que você teve, você gostaria de arratar? Lógico, depois veio o Converde Digital, mas antes de vir o Converde Digital foi sofrido, né? Como é que foi esse período aí? É, a pandemia, ela surgiu e nos pegou meio que de surpresa, todo mundo, ninguém estava preparado para viver uma situação assim, né? E nós da área de entretenimento, na área de música, de eventos, fomos os primeiros a ter que parar, né? Porque tudo que tinha reunião de pessoas foi obrigado a ter uma pausa, né? E não sabíamos também que ia ser por um tempo tão longo, por um período tão grande, né? Então, a pandemia veio assim como se fosse dar uma rasteira em todos nós que trabalhamos com eventos e artes, né? Acho que foi a pior coisa que poderia ter acontecido, assim, a nível de carreira, a nível de trabalho, foi a situação na pandemia, né? A gente se encontrou sem ter para onde correr, né? Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu vivo exclusivamente de eventos e música, né? Eu dediquei minha vida a isso para que, dessa forma, fosse meu ganha-pão do dia a dia, com a música e com os eventos que eu pago minhas contas, que eu sou fiel nos meus compromissos de dívidas, essas coisas que a gente tem no dia a dia. Eu tenho filho para criar, né? Eu tenho aluguel, é a compra do mês, é a saúde que a gente precisa cuidar, né? É a higiene, então tudo isso tem um custo e sempre foi através da música e desse trabalho que eu consegui sobreviver dessa forma, né? E a pandemia veio assim, tipo, como se aquela porta que eu sempre entrava, ela chegou e fechou, né? E eu fiquei sem saber para onde ir. E assim como todos os meus amigos e colegas da mesma área ficaram na mesma situação. Tanto que hoje eu tenho muitos amigos que são grandes músicos, grandes talentos e hoje atuam em outras áreas, né? Tiveram que abandonar a carreira que eles já tinham para poder atuar em outras áreas. E eu sinto que eles não são felizes dessa forma, é uma coisa mais de necessidade mesmo, né? E é uma pena, realmente é uma pena, mas é a realidade que a gente está enfrentando agora, a gente precisa olhar de frente tudo isso e tentar vencer essa situação, né? Muito bem. Quero dar uma boa noite aí para o pessoal que está entrando na live aí, a Lorraine Vitória, o Gilmar Rodrigues, Rose Obau, a Ludiane Nascimento, a Isabel Fernandes, Josiane Menon, Jaine Soares, a Jussara Ferreira, o Sol Noel, a Sara Kramer, Kramer, Matilde Obau, a Claudete Vieira, Jennifer Obau, Joelson Caldas, o pessoal está chegando aí. Isso, pessoal, vamos curtindo a live, curtindo e compartilhando ela aí para os seus amigos. como eu falei para vocês, toda a nossa live aí do Jota Notícias, nós temos brindes aí aos nossos colaboradores, nossos participantes, e os seguidores do Jota Notícias já estão acostumados aí com as nossas, com os nossos brindes aí, né? Então, um abraço a vocês, e daqui a pouco aí eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual, bom, qual música que você gosta aí do Roupa Nova, que o nosso amigo André aí interpreta super bem, Roupa Nova, o Djavan, né? E outros cantores aí que o André depois vai falar para nós. Então, vocês vão colocando aí qual música vocês gostam aí do Roupa Nova, do Djavan. As músicas que você toca normalmente, e gostam de cantar, qual que é o estilo que você toca e os artistas, até para o pessoal ir se inteirando e participando da nossa live, André? Perfeito, Jacir. Então, o meu repertório é bem eclético. São diversos os estilos que, durante o evento, onde eu estou tocando, eu acabo tocando porque o meu público é muito eclético, né? Por exemplo, você está num restaurante, ali tem famílias, tem pessoas mais velhas, pessoas mais novas, tem jovens, tem crianças. Então, eu sempre... Tem algumas músicas atuais que eu toco, né? Da nova MPB, tem as músicas clássicas de grandes sucessos, né? Então, mas os lugares que eu toco, normalmente, a proposta é MPB, pop rock, então é esses estilos, assim, que eu tenho muito no meu repertório. Por exemplo, do pop rock, eu toco Jota Quest, Capital Inicial, Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, Lulo Santos, já do reggae, também tem alguns artistas, né? T. Roots, Chama Roots, Cidade Negra, já no estilo do folk, tem outro eu, Tiago York, então é bem variado mesmo, né? Eu procuro fazer dos diversos estilos, eu acredito que a gente não pode ficar bitolado apenas no estilo, principalmente o músico, né? Porque cada estilo, ele acrescenta algo para a nossa musicalidade, então quando a gente se fecha para um único estilo, a gente deixa de aprender coisas novas, né? E eu vejo que eu toco estilos até, eu tenho os hip hop ali que eu tenho no repertório, todo estilo musical, ele vai acrescentar alguma coisa na sua musicalidade, então eu procuro ser bem sensível a ouvir tudo, né? E toco. Tem alguns estilos que eu não tenho tanto no meu repertório, mas eu ainda faço, né? Por exemplo, sertanejo, esses estilos eu também toco, eu não fico tão atualizado nesse tipo de música, porque os lugares que eu toco não é muito nesse estilo, né? Mas eu também tenho no repertório. Muito bem. E eu queria perguntar para você, você pode até falar, André, porque é importante nós valorizarmos quem nos ajuda, né? Nesse tempo de pandemia, melhor ainda, né? Então eu gostaria que você, se você tem aí mais ou menos a lista aí do pessoal que tem que ter apoiado, além do Zezão, da Jairia Pérola, os outros parceiros comerciais aí que te apoiam durante a live, você pode citar aí. Então, Jacir, são tantos apoiadores, mas tantos mesmo, que eu não consigo nem falar de todos. Eu estava vendo em números, né, de todos os apoiadores, que muitos apoiam uma live, na próxima é outros apoiadores, na outra é outro. Eu já fiz uma média de 12 lives nessa proposta do Covair Digital, e cada uma delas tinha uma média de mais de 20 apoiadores, né? Sempre alguém dando uma premiação ou um serviço que eu sorteio entre as pessoas que colaboram com o Covair. Então são tantos, eu acho que deve ser uma média de 60 empresas, que eu não teria como falar todas aqui, sabe? Porque é muita gente, né? Só que tem aqueles apoiadores clássicos que acompanham, assim, com mais frequência. Por exemplo, o Zezão está desde a primeira, né? E o Zezão é o cara, assim, às vezes, se faltar um prêmio na live, ele vai lá e mesmo ele já dando uma premiação, ele vai lá e dá mais uma e colabora, ele é muito parceiro, né? Então o Zezão, e todas as empresas que chegam até mim, grande parte delas são graças ao Zezão. O Zezão, ele tem amigos, empresários, e ele vai lá e corre atrás e convida a galera e chega todo mundo junto e o que é bonito disso, Jacir, e galera que está na live, é a união das pessoas, né? A união das pessoas na proposta do bem comum. Então, tipo, o que que acontece? É, se concorrer digital, eu que estou sem trabalho, consigo receber essa ajuda. As pessoas que ajudam podem concorrer a um bom prêmio graças a essas empresas apoiadoras. Então, é a união que só gera coisas boas, né? Como é bom se unir e fazer o bem para o outro, né? Então, essa live, ela tem registrado muito isso, fazer o bem para o outro. muito bem. Ó, está chegando mais gente aqui, ó. Aí o pessoal está pedindo a roupa nova, daqui a pouco você vai dar a palinha da roupa nova, porque a roupa nova, nossa, sou fã, né? Ela faleceu, né? Um dos cantores dele, né? Nós temos aqui a Jaqueline Soares, a Lourdes da Silva, Vanderleia Maia Correia, Gabi Vieira, Tivonei Pereira de Lima, Alenir Diniz, o que mais está aqui? A Suzana Bittencourt. É, o pessoal estão colocando aqui. Inclusive, pediram a música, depois a gente vai ver, tem a Viagem do Roupa Nova, eu gosto da música Dona, é Dona, né? Dona, essa é muito bonita música, mas tem muita música bonita do Roupa Nova, né? Depois você pode até escolher qual que você quer, mas a princípio pediram duas músicas aqui, a Dona, né? E a Viagem. A Gabi Vieira, quem mais cantou aqui? Então, como você falou, né, André, muitos apoiadores, então, para não ser injusto, né? Mas depois pode até mandar para... Eu sempre acompanho as tuas lives digitais, né? Sempre, no Corver digital, né? Sempre o pessoal tem realmente vários anunciantes, vários apoiadores diferentes um do outro, né? Então, mais tarde, pode até fazer uma pré-lista aí para nós, né? Uma lista aí, porque é muita gente mesmo. E, graças a Deus, esse pessoal está apoiando aí os artistas, né? Que sofreram muito com a pandemia e agora, né? Nós estamos entrando a partir da meia-noite dessa terça, quarta-feira, zero hora de quarta-feira, do dia 19 até o dia 31, novamente vai estar fechado, né? Os eventos, né? Os barzinhos, quer dizer, vai voltar, o Corver digital vai ter que continuar firme e forte aí nesse tempo da pandemia, porque os casos de Guarapava têm dado muitos casos e realmente o município é para dar uma freada aí nos índices aí do Covid. ontem nós tínhamos uma live com o prefeito sociológico, secretário de saúde e o pessoal da vigilância sanitária e realmente os casos estão fora do controle, né? Então, é muita gente e daí para tentar dar uma segurada aí a partir das zero horas da quarta-feira, né? Vai ter esse... o toque de recolher das 20 horas até as seis da manhã, bares, restaurante, tudo fechado, o salão de beleza fechado, o comércio também fechado, só pode atender via delivery e os mercados, mercado, posto de gasolina e farmácia vão atender com a capacidade reduzida. Enfim, é 14 dias de um... quase um lockdown total, né? Mas, então, vamos aí incentivar aí os cantores de Guarapava e no caso aí de você que já está na luta, né? Já teve a participação de outros cantores na tua live, da Criscia Cosmo, do Alex, né? Alex Ferreira e deve ter outros parceiros teu, né? Que também sempre estão apoiando você também nas lives. Silvana Marcos também chegou aqui e a Maria Elizabeth. Então, falando da dona, a dona está famosa que todos gostam da dona mesmo, né? Então, André, é... E qual a... a música do Roupa Nova que você mais... que mais te pede? E fora essa que eu falei, essas duas, tem mais alguma do Roupa Nova ou de outros cantores que você queira ressaltar, hein? Não, Roupa Nova é incrível. Eu sempre tive uma admiração pelo Roupa Nova e tenho eles como referência musical pra mim, né? Pra mim, uma das bandas mais incríveis que já existiu e vai existir há muito tempo, né? Então, você falou que faleceu um deles, que é o Paulinho, né? O vocalista. Ele era o cara que cantava Marido e Sucesso do Roupa Nova, né? A voz principal. E... Só que todos do Roupa Nova cantam, né? Então, músicas como A Viagem, Dona, Anjo, Linda... Roupa Nova é praticamente feito de sucesso, né? Na história da... Seja a história da televisão brasileira, das novelas, tinha trilhas sonoras do Roupa Nova, né? Então, Roupa Nova faz parte da vida das pessoas, né? E é uma banda que traz músicas com canções positivas, canções que fazem bem, né? Eu acho muito bacana você ter um repertório, eu cuido disso de um repertório de canções que trazem coisas boas pras pessoas, né? Boas lembranças, bons momentos e a poesia do Roupa Nova é realmente muito linda e onde eu toco sempre agrada o público, né? E eu tenho eles como referência. Então, Dona realmente é uma música que é clássica deles e é uma das que eu mais amo também de paixão, assim, porque pela poesia, né? E é uma música que enaltece a mulher, nós vemos tantas canções falando da mulher de maneiras tão ruins, né? E o Roupa Nova com a poesia da Dona é incrível, né? Coloca a mulher, assim, num lugar especial que acho que é o lugar que as mulheres merecem. Muito bem. Então, se você quiser dar uma palinha da música que eu vou chamar o Zezão para dar um depoimento para falar também de você, se você quiser dar uma palinha de uma música, hein? O teu celular está na vertical? Está sim. Eu tenho que deitar ele. Está na vertical? É melhor para você? Você que sabe. Se você quiser eu posso deitar o celular. Se você quiser deixar na horizontal ela aparece melhor. Tá. Vou fazer aqui, então. Deixa eu ver. Vou tentar aqui. Virar aqui. Deixe-me ver. Fica assim, né? Deu certo? Perdi um pouquinho, né? Isso. Ficou mal? Qual música você vai tocar, André? Eu vou tentar fazer a dona. Eu não sei se eu vou lembrar a letra. Eu sempre tenho uma colinha aqui que é o tablet para ver as letras. Eu até não estou com ele aqui agora, mas eu acho que eu lembro uma boa parte dela. Eu vou tentar fazer aqui para vocês. Pode ser já? E aí E aí Pode ser, André, pode tocar. Estou com o lugar. Dei os instantes. Só não. Sinto em medo da vida. O lugar. Descensar mais. Amém. 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 Alô? Oi, André. Acabou fugindo o meu som aqui do retorno. Você cantou a dona? Cantei a dona. Eu estou pedindo agora para o Zezão entrar na live. Eu mandei o convite para ele. Vamos ver se ele já chega aí também na live que eu quero conversar com o Zezão porque ele é um grande incentivador, né? Chega aí, Zezão. O Zezão tem que... Estava falando com o Zezão para ele deixar o telefone aí na horizontal. Você vê que o Zezão tem que ser na vertical, né, André? Para caber o Zezão ali vai ter que ser na vertical. Vamos ver se ele... No que ele chega aqui, nós já adicionamos eles. E você estava tocando no Água Doce? Como é que é? Lá é um restaurante, Cachaçaria Água Doce. É uma franquia, né? É uma franquia e tem no Brasil todo, né? E eu toco ali já fazem sete anos. Seis anos, praticamente. Então, lá é fixo, né? Fora lá, daí é só outros eventos. Casamentos, tem feito... Quer dizer, fazia, né? Casamentos e outros tipos de apresentações. É, os casamentos sempre aconteciam de eu tocar, às vezes, na celebração, que era a parte da igreja, né? E depois eu acabava tocando em alguns casamentos também no jantar, que era mais ou menos parecido com o que eu faço na Água Doce, né? Mesma proposta e repertório enquanto o pessoal está lá jantando, né? E... É sempre esse tipo de evento, né? Ou jantar, ou casamento, ou restaurante. Já toquei também em pub, já toquei também em hamburgueria. Tipo, onde cabe música ao vivo, dá pra gente ligar o violão lá e fazer a festa, né? Muito bem, o Zezão... A Marduz acabou de falar aqui na live que o Zezão já entra aí, tá se preparando. Acho que ele tá pondo um perfume aí, o Zezão. Viva aí a... E do Djavan, qual música que você... Sempre o pessoal pede do Djavan aí? Então, o Djavan, como roupa nova, tem muito sucesso, né? É fácil de você agradar o público com grandes sucessos. Então, o Djavan, principalmente nas lives, o pessoal pede muito, né? Então, o MPB é de alto nível, né? O Djavan, a musicalidade dele é incrível, e eu sou fã. E tocar Djavan me ajuda como músico, né? Tipo, é como se fosse estudar música, tirar uma música do Djavan. Eu tenho várias que eu toco, mas tem a Te Devoro, que é uma das músicas, assim, que acho que o pessoal mais curte de ouvir, assim, que é uma das mais conhecidas, né? Então, vamos lá, vamos escutar ela. Um pedacinho, né? Teus sinais, pico fundo e na cabeça, aos pés, mas o antes de Devoro, te procuro ele. Teu olhar, e os hábito és, mesmo assim eu te devoro, te devoraria, E a água que é preso Monte e norte conheço Quando chove, quando faz fim No outro plano te devoraria Talcaitano, a Leona, a Cundicato É um lugar lindo O mundo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber te jogar na solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não Olha o Zezão chegando aí na live Tamo aí Boa noite, Jacir Boa noite, André Boa noite, Zezão Bem-vindo Vamos lá ir juntos de novo Zezão Boa noite Boa noite Boa noite, Zezão Tudo bem Estamos aqui, né Com friozinho de molho Se recuperando, né Dessa cirurgia E é um prazer estar com vocês aí de novo Então, Zezão Gostaria que você desse um depoimento aí Isto Ó, que bom Gostaria que você desse um depoimento, Zezão Você está se recuperando da saúde Eu sei, né Chamei você Você disse que esse mais final de semana Você ia estar meio preparado já Para dar uma falada Conversada com os amigos Pelo menos online Gostaria que você falasse Da importância que você tem dado aí Para o nosso amigo André Prado E o cantor Guarapavano Porque eu sei que você é um grande incentivador dele E tem um grande apoiador do Convércio Digital Gostaria que você falasse aí E pode até conclamar mais Os empresários que estão apoiando você Para apoiar aí esse Convércio Digital Com você aí a palavra Seguinte, né Jacir e André É um prazer estar trabalhando junto com o André Não é o que eu sempre gostei, né De trabalhar na parte aí De promoção de eventos Não é de hoje, né Jacir Já faz ano que a gente vem trabalhando junto Já trabalhei com várias rádios também E na situação hoje do país Que está hoje aí Desse negócio da pandemia Eu acho mais do que justo A gente poder fazer algo de bom para alguém E depois que a gente encontrou O meu grande amigo André A gente se afinou bastante, né André E a gente assumiu, lógico A gente assumiu esse compromisso com ele E como tem muitas empresas também Junto já Com nós Acho que mais de 50 Se não me engano, né André Junto Na parceria E eu venho aqui convocar os outros também Porque você tem que ser lembrado Você tem que divulgar a sua empresa E a gente tem que, bem dizer, de graça Deve se formalizar O que está fazendo o trabalho do André aí Para a empresa sair de graça Porque ele vai dar um brinde Ele vai dar um brinde Simplesmente para ajudar Na divulgação Na premiação de quem participa E o custo do André mesmo Realmente é o Pix Que a pessoa participa E dá um Pix voluntário lá Para ajudar ele Eu gostaria, sim, que Muitos artistas, né Muitos outros cantores Fizessem isso também Porque é uma maneira de ajudar Porque é uma família Que está aí, né Batalhando, lutando Correndo atrás daquilo Que ele precisa E a pandemia Vem para atrapalhar E agora Com esse lockdown de novo aí Que o prefeito declarou aí Nós vamos ficar fechados Mais uns dias Atrapalha todo mundo, né Até nós no comércio É desemprego É triste É triste Mas nós temos que fazer Nossa parte também E quanto a parte De divulgação aí, né Jacir Eu gosto de fazer isso Gosto, faz anos Que eu faço isso E é um prazer Estar junto com o nosso cantor André Vou ter certeza disso Viu, Jacir Muito bem O Zezão Conheço há longo tempo, né Gosta dessa área de música De turismo, né Quantos projetos, né Zezão Você tem ideia Guardado lá Dos projetos de turismo E ir para Guarapóvia também Agora esse dia Eu entrevistei O Célio Rodrigues Falou O grande Zezão O jogador de basquete De Guarapóvia Foi jogador, né Então é É uma alegria, né Zezão E agora com a pandemia Zezão A Jornal da Jornal da Péu Já está preparada aí Para atender Via delivery Esses dias Esses 14 dias Começa aí amanhã É, mas só com as meninas Tudo prontas já A gente tiver uma reunião Hoje ainda Nós temos o nosso WhatsApp Nós temos o Facebook Tem o Instagram Que vai estar disponível Você precisando de uma coisa Nós temos o motoboy Para delivery Para entrega Basta entrar em contato Com as meninas Que elas vão atender Com certeza absoluta E nós temos só 18 mil itens Na loja, né Jacir e André Bem pouco Era 15 mil Agora já é 18 mil, né É, 18 mil Então nós temos Muitas Elas vão ter que trabalhar bastante Porque vai ter que começar a postar Deixar mais fácil para mandar para as pessoas aí, para o WhatsApp ou pelo menos o Instagram é isso aí, então ontem estive aí na tua loja entrevistei a Marielle já estamos divulgando aí o mês dos namorados, vamos aproveitar não só namorados, mas qualquer presente que você queira comprar ou queira se auto presentear ali na Júlia Pérola tem mais de 18 mil itens a sua escolha, né? Decorações utensílios para churrasco, joias semi-joias, tem de tudo ali, então também nós estaremos divulgando aí esse vídeo aí que a Marielle fez aí para os dias dos namorados mas tem de tudo lá e tem o WhatsApp aí da Júlia Pérola e as redes sociais então, Cezão, gostaria de antes de encerrar a tua fala aí você pedir uma música aí para o André e tocar? Ah, ele já sabe, né André? Eu gosto do Vanda, né? A música é legal, ele sabe disso sou fã dele e gostaria também de mandar essa música para a minha esposa Marluz que está aqui ouvindo e assistindo também viu, Jacir? E André? Que ligadão que você aí Opa! Abração para a Marluz, hein? É, ela está mandando outro para vocês está enrolado do frio aqui horror, que legal E viu, Jacir? Parabéns aí pelo vídeo você é uma pessoa espetacular grande amigo meu de muitos anos e estamos juntos agora aí também Falou, Cezão Obrigado e vamos lá ouvir a música aí do André então Um abraço para vocês boa noite aí uma boa semana Valeu, Cezão Escuta a música aí, viu André? Abraço, Cezão, Marluz Vamos devando então, né? Vamos lá Abraço Você é luz É raiz pela ilha Manhã e sol É raiz pela ilha É raiz pela ilha Põe sol É raiz pela ilha Se é assim E nunca meu não Quanto tão louca Me beijar na boca Me suja de caminho Me põe na boca Vou cantar de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é a luz É raiz pela ilha É raiz pela ilha Onde o sol É raiz pela ilha Eu sou paixão Eu sou paixão E nunca meu não Quando tão louca Me beijar na boca Me ama Muito bem Aí uma música aí Pra Marluce A pedido do Zezão Grande amigo Em tudo Grande no tamanho Grande no coração Zezão aí Gente fina, né André? Gente fina demais Uma das pessoas Tipo assim Com o coração mais bonito Que eu conheci Principalmente assim Mais recentemente Faz pouco tempo Que a gente conversa Com o Zezão Essa amizade surgiu na live Antes de eu começar A live do Coverle Digital Ele já participava Das lives que eu fazia No Facebook Quando eu me apresentava E depois que veio A live do Coverle Ele se mostrou muito pronto E me ajudou muito E me ajuda ainda Então ela é uma pessoa Com um coração enorme Que realmente eu admiro muito Muito bem Eu não sei se você chegou A cantar um pedacinho Da viagem Você não cantou Daí você pode escolher Outra música aí Pra galera aí Não precisa ser De roupa nova De um outro cantor Que você gostar Se o pessoal pede Você pode Na live Eu sei que o pessoal Pede muita música No Coverle Digital Então escolha uma música A galera gosta De Lulu Santos Gosta de Jota Quest Capital Inicial Tem muitas músicas Bacanas Skank Tem muita música Bonita também Deixa eu pensar Uma aqui Deixa eu fazer um som Fazer um Lulu Santos Vamos lá Essa música tem tudo a ver com live Se existe alguém na linha Se tem alguém no ar Por favor, responda agora Não me faça esperar Há uma certa urgência Alô, informação Aqui sou eu sozinho Do outro lado Não sei, não sei Estalem uma antena E lancem um sinal Nada no radar Procuro um daia Amigos aos apegantes Tem mais alguém aí Só ouço o som Da minha própria voz Arrependir Sou ex-sorido 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 Pois é Então Essa é só uma palinha Que o nosso amigo André Prado Deu aí E gostaria que você falasse Vai ter com o Verdigital Esse final de semana O dia e o horário E como é que o pessoal faz Para participar Das tuas lives aí André E qual que é É no Facebook Qual que é O link Então Eu estou me dedicando Muito a essa live Estou tentando inovar Estou tentando fazer Essa transmissão Chegar em todas As plataformas Por exemplo Instagram Youtube Facebook Simultaneamente Dá trabalho Mas estamos tentando Até chegar lá A princípio Ela iniciou Sempre pelo Facebook Onde eu tenho Mais contato Com as pessoas Onde eu sempre Fazia lives Num formato mais simples E agora Com o lockdown Com certeza Vamos ter que fazer As lives Mesmo Antes do lockdown Eu dei continuidade Porque eu sabia Que era algo Que poderia acontecer A qualquer momento Foi apenas Duas semanas De retorno Então eu toquei Dois finais de semanas E já veio o lockdown Já impedindo Que a gente O que a gente Tinha recém começado E já teve que parar Então a live É uma coisa Que eu não parei Vou dar continuidade Sempre E outros artistas De outras cidades Até de fora do país Viram essa proposta Na internet Entrarem em contato Comigo E também estão fazendo isso E está dando muito certo Então como que funciona A live do Cover Digital Eu faço a minha apresentação Fazendo das redes sociais Meu palco Assim como estou Nessa live aqui tocando Com o repertório Assim como eu fazia Nos eventos Nos lugares que eu tocava Fico fazendo um som Ali mais ou menos De duas horas E as pessoas Podem interagir Comigo na live Como aconteceu agora Às vezes o pessoal Pede música A gente conversa Dedica música Para alguém É muito bacana Essa interação E de contrapartida Assim como os lugares Que eu tocava Tinha o valor da entrada Ou o valor do cover Onde tem música ao vivo Normalmente tem esse valor Ou do cover da entrada Eu faço Eu disponibilizo A minha chave Pix No momento da live Para as pessoas Que estão participando Poderem fazer a sua contribuição Para aquela apresentação Que eu estou fazendo Se estiver gostando Só um porquê não Faz uma contribuição Todo valor é muito bem-vindo E essas pessoas Que tem o carinho De colaborar com o cover digital Eu pego o nome delas Porque no Pix Vem o nome de cada um E faço um sorteio Graças aos apoiadores Da live Que disponibilizam Produtos e serviços E são sempre Ótimos prêmios O Jacir sabe Porque o Jacir Já foi contemplado Nessa live Acho que mais uma vez O Jacir já entrou na live Já fez o seu Pix Já fez o seu cover digital E foi contemplado Tipo É muito fácil De ganhar na live Porque a gente só sorteia Entre as pessoas Que participam do Pix E normalmente É mais ou menos O número de prêmios Ou o número de pessoas Então quase que todo mundo Sai ganhando Então fica muito bacana É uma live Que já Sei lá Acho que já deu Mais de 100 prêmios Somando todas as lives Que a gente já fez E tem mais de 60 empresas Que já passaram Como apoiadores Então É uma ideia muito bacana Que tem dado muito certo Principalmente nesse período De pandemia Agora com o lockdown É uma necessidade Eu fico muito feliz Por todos que participam Por todos que divulgam Essa ideia Por exemplo Estar aqui nessa entrevista Falando disso Para mim é uma alegria Porque eu sei que tem pessoas Às vezes que nem me conhecem Aqui na live E vão estar conhecendo O meu trabalho Vão estar entrando em contato E vão participar da live A partir de agora E eu fico muito feliz Muito bem É com certeza Tem aí Os meus seguidores Aqui que entraram aqui Que talvez não tenham entrado Na tua live E com certeza A gente vai anunciar Também No nosso Nesse grupo O convite da tua live E também Eu gostaria até De mostrar para vocês Aqui Esse aqui é o kit É o kit Natura O kit Natura Da MB Cosmetics Que vamos estar sorteando Depois da live Essa live Pessoal Se teve algumas falhas Eu peço até desculpas Poder desejar Porque é a primeira live Que eu faço Nesse Nesse sistema Nesse programa Aqui De streaming Porque Agora com a pandemia Nós vamos procurar Fazer entrevistas Através desse sistema Porque para evitar O próprio contato físico O tal Deslocamento das pessoas Até porque A nossa live Sempre é às 20 horas E 20 horas Agora é o toque De recolher Então não tem como Mas fazer atividade Fisicamente Presencialmente Quinta-feira Nós vamos estar Entrevistando O presidente Da SURG Que é a companhia De urbanização De Guarapava Questão de asfalto Pessoal Que tem algum problema De boca de lobo Quer saber Se usa asfalto Onde vai ter Onde que falta Enfim Vai ser a Corral Mucci Presidente da SURG Na quinta-feira Às 20 horas Então a live Entrevista Então eu queria Agradecer A participação Desde já De todos Que estão aí Comentando E com certeza Vão participar Da próxima live Do Covérbio Digital E do André Prada André Eu tenho uma pergunta Para fazer para você Você cantou É muito linda Aquela música Não sei se É autoria tua Ou é da Christi Cosmos Que você cantou A música Se não me falha A memória É Girassol Essa música Você pode dar Uma palinha Dela Ou não Então Essa música É um cover Que a gente gravou Junto com a Christi Na verdade A ideia Partiu até dela Ela me procurou Para a gente Fazer alguns trabalhos De covers Para a gente Publicar na internet E quando surgiu A ideia dessa canção Foi muito bacana Porque é uma música Que tem uma mensagem Muito forte E a princípio Eu ia só Tocar para ela Cantar as músicas E nessa música Em particular Ela pediu E fez o convite Para mim cantar junto E eu fiquei muito feliz Porque eu nem conhecia Direito a música Mas eu falei Cara Eu fico feliz Já de participar Cantando E daí eu fui conhecer A música E realmente É uma canção Que tem feito Bem para muitas pessoas E a gente fez Um videoclipe Dessa canção Desse cover E o videoclipe Ficou muito bonito A gente foi filmar Lá em Mariluz Onde tinha uma plantação Não sei quantos alqueires De girassol Então era um paraíso Do girassol Ficou um clipe Realmente Divisor de águas Para nós Para os nossos trabalhos Então a partir Desse momento Do clipe do girassol A nossa música Que ela chegou A muita gente E muitas pessoas Até hoje Comentam Da experiência Bonita Que tiveram Ao ouvir Essa canção Dá para tentar cantar Dá para dar uma palinha Assim Dá uma palinha Então aí Vamos ver Se a vida Fosse fácil Como a gente Quer Se eu Se eu Estaria agora Tomando café Sentado Com os amigos Em frente à TV Eu Eu Estaria agora Eu Estaria agora Um abraço Atentado E os avós Diria Eu te amo A quem nunca Pensei Talvez É o que o universo Espera De nós Eu quero ser Cuidado E ajudar Tá curado Eu quero ser Menor Que eu nunca Fazer o que Eu posso Pra me ajudar Se justo E paciente Como Era Jesus Eu Tenho É um pedacinho Que eu não lembro Bem da letra Mas é uma canção Muito bonita Essa canção é uma composição Do Whindersson Nunes E acho que é a participação Da Priscila Alcântara Mas acho que a composição É dele Mas ela gravou junto com ele A Priscila Alcântara O Whindersson Nunes Aquele é o cantor Humorista Lá É ele é mais humorista Que cantor A carreira dele É mais humorista Mas ele acabou Ele também gosta de cantar E toca alguns instrumentos Até tem muitos vídeos dele Nas redes sociais Que ele tocando Então ele canta bem É um ótimo músico Mas ele é famoso mesmo Como humorista Legal André Primeiro quero agradecer você E eu gostaria que você Fizesse aí A tua mensagem final Da nossa entrevista Até agradecer Pedir desculpa Se houve alguma falha E o pessoal também Estão nos acompanhando E as músicas O pessoal está pedindo A roupa nova Você já faz aí No teu agradecimento Já faz o convite Para a tua Tua live digital Do Converte Digital E o pessoal Com certeza Vai estar participando E ouvindo as músicas Que você vai apresentar Nesse final de semana Com você aí A tua mensagem final Primeiro então Quem gosta de roupa nova Essa live do Converte Digital É um prato cheio Porque eu canto Muita coisa do Roupa Nova Canto grandes sucessos Dos anos 80 e 90 Tanto do pop Como das músicas românticas Então é muito bacana Participar É muito voltado Para as famílias Ter o repertório Que eu toco E para mim é uma alegria Ter esse espaço Falar da proposta Do Converte Digital Que é uma proposta nova Uma novidade ainda Então através do Pix Nós podemos receber Essa ajuda Que é uma ferramenta Que não tem taxa Não tem nada E as pessoas Podem ser sorteadas Então é muito bacana Agradeço Agradeço todos os apoiadores Da live do Converte Digital Todas as empresas Que acreditam nessa proposta E todo mundo Que já tem participado da live E tem curtido Tem compartilhado Com outras pessoas E aos pouquinhos A gente vai Assim como o Jacir Está falando da transmissão A gente vai tentar melhorar Vai tentar Crescer nisso Porque é uma realidade Totalmente nova Nós estamos nos adaptando E vamos fazer Da melhor maneira possível Então está aqui Em mais uma live Para mim é uma alegria Então é a nossa realidade De agora Então vamos vivenciar isso Da melhor maneira possível E a respeito De toda essa situação Que a gente está vivendo Eu só posso desejar Para vocês Que tudo fique bem Deus abençoe Cada um de vocês Que nas suas casas Suas famílias Tenha toda a proteção Toda a saúde É um momento delicado Se cuidem Usem esses protocolos De proteção Do dia a dia Da máscara Do álcool gel E evitem aglomerações Evitem situações de risco Vamos nos cuidar Principalmente nesse período Onde os números Estão tão altos A gente vê pessoas Muito próximas de nós Passando por essa dificuldade Do covid Então galera Deus abençoe vocês Obrigado por estar aqui Muito bem Obrigado André Obrigado a todos Os que estão participando Da live Que participaram Nós vamos encerrar A live Mas eu vou fazer o sorteio Eu vou fazer o sorteio Daquelas pessoas Que curtiram Comentaram E compartilharam E daí daqui a pouquinho Eu já coloco no grupo Do J Notícias Quem ganhou O Kit Natura E convidando a todos Para quinta-feira Às 20 horas A entrevista Com o presidente da Surg O Ramut Breitner E também Sexta-feira A nossa live tradicional Às 20 horas Obrigado pessoal Daqui a pouquinho O vídeo De quem ganhou O Kit Natura Um forte abraço Abraço André Abraço a todos